Marro do Dendeu Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Marro do Dendeu também é terra de Deus Vamos lá! Marro do Dendeu Marro do Dendeu Lá não tem mole nem pra DRE Pra subir aqui no morro até o BOP treme Não tem mole pro exército civil nem pra PM Eu dou o maior conceito para os amigos meus Marro do Dendeu também é terra de Deus Vem um de R15 e outro de 12 na mão Vem mais dois de pistola e outro com dois oitão Um voz de uru na frente e estou todo o camburão Vem mais dois na reta, aguarda, mas tão de croque na mão Amigos que eu não me esqueço nem deixo pra depois Lá vem dois irmãozinho de 762 Dando tiro pro alto só pra fazer teste De Ina, Indratec, pistou os eu de enxaste Eles são bandido ruim e ninguém trabalha De AK-47 na outra mão a metrada A vizinhança dessa massa já diz que não aguenta Nas entradas da favela já tem ponto 50 E se tu tomar um pau, será que você grita? Veja de ponto 50 ou então de ponto 30 Esse rap é maneiro, eu digo pra vocês E finalizo o rap retornando de granada Parapapapa Parapapa Parapapa Paraca que bum